Oi meus pipocos, hoje nós vamos brincar de limpar esse fogão. Sim, e que fogão é esse? Pelo amor de Deus! Vou te contar uma história. Eu sempre falo assim, se você tiver um fogão poluído, pode me chamar com o maior prazer. Tem uma menina que ela cata reciclagem. Aí uma mulher foi, chamou ela e deu esse fogão. Aí ela foi, disse assim, e agora como é que eu vou fazer? Aí ela foi, lembrou de mim, né? Ela disse assim, eu tenho um fogão aqui, mas não sei como vou limpar. Aí ela mandou as fotos pra mim, né? Eu digo, oxe, compre o vinagre e compre o bicarbonato de sódio que eu vou na tua casa e desenrola a parada. Conseguiu traduzir? Aí, ou seja, o fogão deu um trabalhozinho pra limpar, porque a menina que deu esse fogão, né? Acho que ela não tinha tempo de limpar, sei lá o que. Aí eu disse a ela, eu disse a ela, você vai trocar o bicarbonato e o vinagre vai deixar de morrer em 5 minutos. A gente vai tentar limpar. Se por acaso a gente não conseguir, a gente parte pra violência, parte pra agressão, sem romantismo, sem tchucuchu, entendeu? A gente sabe que o bicarbonato, ele é um desgordurante, que ele é perfeito, né? Ele tira a alma do grúter. E o vinagre? Ah, o vinagre, filha da mãe, ele deixa um brilho que tu parece que jogou catarro na parede. Conseguiu traduzir? Ou que tu lascou óleo no teu cabelo. Pronto. Aí eu vou deixar, vou lascar o vinagre pra amenizar na feura dele, né? E logo em seguida eu vou colocar o bicarbonato. Se que tanto vinagre, seja, isso é vinagre de álcool, tá? Porque eu já tenho uns 3 ou 4 vidas aqui sempre dando essa dica. E as pessoas perguntam, que vinagre é esse? Eu tenho vontade de dar uma voadora, um mortal combate. Vinagre, daquele que tu coloca no alface, vinagre, aquele que tu compra o mais barato impossível. Vinagre, aquele que feita pra caramba, vinagre. Aí, ou seja, você vai colocar o vinagre, logo em seguida você vai colocar o bicarbonato. Você vai achar mais tempo, porque parece sorrisal. Ele fica possuído, ele fica fervendo, faz aquele barulhinho bem sexy, entendeu? De uma geladinha, ou um sorrisal no decilinho que você toma pra ressaca. Pronto. Esse é o efeito. Não precisa sair correndo, porque só essa zoadinha, isso não vai causar uma explosão, você não vai morrer. Conseguiu traduzir, então, para o álcool e avante. Aí também as pessoas dizem, porque você não usa máscara, porque você não usa luva, mulher, hipope. Deixa eu te dizer, por quê? Porque o vinagre é bom que tira as bactérias da minha unha e o bicarbonato pela erra me ajudar a matar tudo que for de coisa que tiver na minha mão. Então, parto pra violência, sem romantismo, sem tempo de beijar na boca. Finalmente, pá! Aí, ou seja, vou deixar aqui cinco minutinhos e vou brincar, porque essa mulher só tem só seis filhos. Uma coisa destilha, né? A pessoa que não tem aquela erizão, minha filha, vamos fazer, filha, porque o negócio é bom. Agora é bom que a pessoa fizer só tchucu-tchucu, não é nada de fique, pelo amor de Deus. Aí, ou seja, sim, ficou limpinho. Não, gente, eu notei que eu mesmo fazendo um... Deixando cinco minutos, eu vi que ainda deu trabalho. Assim, não desgordurou, só essa parte aqui é bem ignorante. Ele não quis, não. Ele disse, eu casei e a gente vai morrer junto. Digo, me selicóide, que unha da porra foi essa, hein? Aí, ou seja, não aceitou a separação. Eu disse, eu vim pra causar desunião. Nem que eu passe as muriabas. Me tira uma bacana, não. Aí, ou seja, vou analisar a feiura dele logo ao encardido, né? E depois vou partir pro bombril, né, minha filha? Porque eu sou dessa. Dei carinho. Beijei. Falei que amava. E o caba não deixou? Vou deixar aí, rapaz. Fica um pipoco no trovão, não brinca. Pronto, partiu. Aí, ó. Ó, bichinho. Aí, a pessoa diz assim, é, desde que me livre do meu fogão ficar assim, ó, mulher, graças a Deus, graças a Deus. Mas, às vezes, sabe, a gente acha assim que mulher é cebota. Aí, você não sabe o que a outra mulher passe, o conteúdo que a mulher vive. A minha sogra mesmo, se ela visse esse fogão, ela tem uma parada cardíaca. Porque o fogão dela tem mais de 100 anos. E parece que saiu da casa agora, entendeu? Então, tipo assim, se você é uma pessoa que limpa o fogão, cara, meu, parabéns. Morro de inveja de tudo. Tá certo? Pronto, ó. Eu quis conversar, colocar o bicarbonato pra gente conversar direitinho. Não quis. Diga, pô, bicho. Pode pegar um bombril. Mas, tipo assim, se o fogão não tiver muito feio, tiver só um pouquinho e de poucos dias, o vinagre e o bicarbonato te garantam. Pode me botar aqui nos comentários e dizer, sim, eu não consegui, vou na tua casa. Agora, tipo assim, esse que eu já fazia, sei lá, mês, ano, que a mulher tinha botado no arquivo morto, né, tava jogado no quintal, aí deu trabalho. Aí, tipo assim, ó. Eu ressuscitei. Eu disse que ia ser... Eita, eu canto mal, né? Então, deixa eu cantar outra música. Eu... Como é que canto, hein? Não, eu vou cantar uma música de rap. Eu disse que ia causar a separação. Eu peguei o bombril e enfreguei você. Eu disse que ia separar o óleo, o grude, a poeira com o bicarbonato e o vinagre. Os dois chegaram. Você não quis. A gente acha que tem que fazer um tratamento. Olha, não ficou viado? A gente deixa like. Gratidão pelo carinho. Tava faltando uma boca. Mas, tipo assim, sabe? Só respeita o isolamento do outro. Só respeita a casa do outro. Só respeita o conteúdo do outro, tá certo? Partiu. Agora, minha filha de gatô.